E no vídeo de hoje, Laura vai jogar FNAF CC Location no Roblox Ai caramba, que som é esse? E ainda, Laura vai encontrar a porta de saída aberta e ela vai fugir da pizzaria Peraí, a porta fica aberta Então que sim podia ter saído Antes de levar aquele tio que quer... Ai, droga Quer saber? Eu vou embora agora Gente, eu não acredito que eu estou em FNAF CC Location Eu vou encontrar a Ballora versão Roblox Ai meu Deus Alguém sabe o código? Acho que tem que ter um código aqui Welcome to the first day of your exciting new career Whether you were approached at a job fair, red hour ad and screws bolts and hairpins Or if this is the result of a dare, we welcome you I will be your personal guide to help you get started I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System But you can call me Hand Unit Your new career promises challenge, intrigue and... Please enter your name as seen above the keypad This cannot be changed later You can now open the elevator using that bright, red and obvious button Let's get to work Vamos trabalhar? Ai gente, eu não sabia que isso aqui era trabalho Oh, droga, eu não acredito que eu só vigia Open, então Oh, Duto Vamos entrar pelo Duto Nossa, que sinistro, hein? Espero que a gente não encontre a Baby A Baby adora a Baby Esquerda Nossa, é apertado aqui, hein? Que estranho, tô ouvindo barulho Será que sou só eu aqui ou tem mais alguém? Que esquisito Peraí, eu conheço essa parte É a parte que a gente dá choquinha You are now in the primary control module It's actually a crawl space between the two front showrooms Now, let's get started with your daily tasks View the window to your left This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio Encouraging kids to get fit and enjoy pizza Let's turn on the light And see if Ballora is on stage Press the blue button on the elevated keypad to your left Uh oh, it looks like Ballora doesn't feel like dancing Let's give her some motivation Press the red button now to administer a controlled shock Maybe that will put the spring back in her step I think she won't be worried, né? Let's check the light again Check it again? I don't know if it's a good idea to check it again Because I think she's nervous Oh, she's dancing Perfect Excellent Ballora is feeling like her old self again And will be ready to perform again tomorrow Now, view the window to your right This is the Funtime Auditorium Where Funtime Foxy encourages kids to play and share Try the light Let's see what Funtime Foxy is up to Looks like Funtime Foxy is taking the day off Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock Pronto Let's try another controlled shock Looks like Funtime Foxy is in perfect working order Great job In front of you is another vent shaft Crawl through it to reach the Circus Gallery control module Motion triggered Circus Gallery event Wait, who's talking about this? On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium Let's check the light and see what Baby is up to Oh no, Circus Baby, ai troca Looks like a few of the lights are out But we can fix that later Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock Let's try another controlled job Oi troca, I think she's going to be brave It didn't work Great job Circus Baby We knew we could count on you That concludes your duties for your first night on the job We don't want you to leave overwhelmed Otherwise, you might not come back Please leave using the vent behind you And we'll see you again tomorrow Gente, isso aqui tá muito sinistro Porque eu dei choque na minha amiga Baby E ela vai ficar furiosa comigo Aí ela vai vim aqui me Da onde eu fiz que era Melhor a gente se esconder Vamos se esconder Tô vendo um barulho estranho Será que é pra me esconder aqui? Ah, não, acho que eu vou me esconder ali mesmo Antes que ela apareça Sim, isso aqui Que que som é esse? Meu Deus, onde tá vindo? Será que ela ainda tá de mim? Será que ela vai entrar aqui no doutor? Será que eu tô protegida aqui? Ai, caramba Eu não deveria ter dado choque na Baby Ai, meu filho É a minha amiga Droga Gente, não acredito que eu vim parar aqui Ai, não F-9 3 Springtrap Droga Melhor a gente ir pra sala do Vigia Eu achei que isso aqui era a saída Não, F-9 3 Ai, meu Deus Por que que eu tinha que entrar naquela porta? Cadê a sala do Vigia? O lugar mais seguro Daqui é a sala do Vigia Cadê a sala do Vigia, gente? Será que é pra cá? Ai, espero que eu não encontre a Springtrap Tô perdida, não Será que é aqui? Acho que é aqui Isso, lá aqui A sala do Vigia A porta de saída Só que tá trancada Ai, meu Deus 3 da manhã Peraí 3, 4, 5, 6 Faltam só 3 horas Mas a gente pode sair daqui Ou pelo menos a noite acaba Ai, não acredito Péssimo dia Pra ver a Vigia hoje E o meu nariz tá coçando E isso É cheiro de jump scare A gente tem que ficar de olho Nas câmeras pra Eu não lembro mais Nem como joga isso aqui Viu? Como que eu faço pra tirar o Springtrap Do caminho? Eu não lembro mais Ai, não Droga, ele não tá no duto, né? Nada dele ainda Será que ele tá escondido? Acho que eu tenho que reiniciar Esse sistema aqui, ó Reiniciar Corrigir tudo Certo Vamos dar uma olhada Nas câmeras 5 horas Faltam uma hora só A porta tá fechada De saída Eu tô ouvindo barulho Será que é o ventilador? Acabou a noite Consegui Ah, legal E agora? O que a gente faz? Ah, não Ah, não Não, não, não Por que tem som de pássaros? Mas por que tá de dia? Que esquisito Que estranho, gente O que eu tenho que fazer agora? Vamos reiniciar os sistemas, vai Iniciar todos Muito estranho Isso aqui tem som de pássaros Peraí, isso aqui é a porta de saída? A porta de saída tá aberta Eu podia ter saído do jogo Quer dizer Será que dá pra sair? Gente, a porta de saída tá aberta Quer saber? Eu vou embora É, tchau Bom, se você gostou E quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentar Um beijo para vocês Tchau 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 Tchau